Mais um vídeo aqui e hoje eu estou aqui novamente jogando estambulgais e eu já vou girar aqui né Fala aí o vídeo que que se inscreve aí se inscreve no canal deixa o like, assiste o vídeo inteiro que vai ajudar demais E eu estranhei mano, eu falei vou gravar um vídeo aqui né, aí eu falei vou entrar aqui no estambul Na verdade eu nem entrei, aí eu só olhei vamos dizer o estambul né, esqueci como é que fala, não entrei nele, só olhei assim A foto dele, aí era um negócio mais estranho velho, eu acho que vou até deixar de arrumar um jeito de deixar de thumbnail Deixar de capa de vídeo, mano eu não joguei esse negócio aqui, vou jogar solo Deixa eu ver como é que está o tamanho dos meus botão aqui Oxi Agora não tem como aumentar o tamanho O que? Ah não, depois que eu terminar o vídeo eu vou olhar essas coisas aqui, louco Eu já vou jogar de bananão né, bananão de óculos ainda E mano, daqui 3 dias, acho que daqui 3 dias já vai ter o jogo do Brasil, tô muito ansioso velho, pra ver o jogo do Brasil Falta que eu não conheço ninguém, mano, de lá Eu não sei muito de futebol, mas eu gosto de assistir velho Tem que ir passando né, como é que é esse negócio aí Oxi Não tô entendendo Tá, ó, faz aqui em cima O que fazemos? Esse primeiro aí até que foi fácil, não sei como que a pessoa morreu, véi Só se alguém... Deu um soco né, desculpa aí gente Tô gripado, dor E só vai cair esse mapa aí Então vamos nessa Aí, o meu celular já travou já, ó E ai, vai não Caô, hein Vou jogar outra, mas eu vou Meu celular é muito bom né gente Vocês sabem como é que é Não tem como É mano, agora eu tenho que estudar né Voltou às aulas Nossa, é a escola que eu tô aqui estudando Eu nunca quis estudar na minha vida Sou professor de lá Professor de arte Só Deus na causa, hein mano Vou falar pra vocês, hein Aí, vambora Olha a cara desse homem Morrer? Nossa Olha a cara desse homem, véi Tem muito negueba que eu tô achando, hein Eu não vou pular aqui porque... Oi banana Passemos de novo Vem que eu não vou pular Igual na outra partida que eu morri Oxi, tem um coelho de ouro, louco Ah, eu não tô entrando todos os dias Aí, devem ter ganhado coelho de ouro, né Porque eu tenho pintão de ouro Mas eu vou olhar aqui depois dessa partida Vai que dá pra pegar ainda Pelo jeito é só esse mapa, véi Mas eu não entendi qual que é a graça dele Porque, tipo Se... Se tiver soco Pra matar as pessoas Eu entendo Mas, véi Você só fica aqui Esperando as pessoas morrerem Pronto Até onde vai isso, véi Ui, tem skin nova e eu não vi, hein, véi Teve atualização, será? Eu nem tô jogando mais Eu joguei com meus amigos faz tempo Aí, de vez em quando, eu jogo Aqui, é só block dash, só Tá, né Vamos embora Ai, meu Deus Meu Deus, eu nem bate não, por favor Por favor O quê? Ixi, agora eu tô tendo esses carros Ah, agora eu tô entendendo Agora as peças se encaixaram Quase que eu não fui, véi Ixi Calma Ô, que massa, véi Eu vou jogar mais um Vou jogar mais um Deixa eu ver Qual que é o nome desse modo, véi? Pra mim, botar de título Botar de título pra vocês, né? Sei lá Vou botar de título mesmo Não quero nem saber Deixa eu ver as coisinhas aqui Calma aí Não tinha Pelo menos da última vez que eu joguei Não, acho que tinha, acho que tinha Não tinha Não tinha Não tinha Sai de perto Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Esse daqui, acho que tinha E tem alguma coisa de especial? Nossa, véi Eu sempre quis dizer Esse esqueleto aqui, véi Não tinha Tá, rapiga Agora tem um monte de especial, véi Olha que massa, véi Então tá, né? Vamos nessa Deixa eu só O que que tem aqui? Vamos pegar Vamos pegar Nossa Nossa Nossa, nossa, nossa Não tem como jogar com amigos Depois eu vou falar com meus amigos Pra não jogar Você pode dar pra mim Chamar o Pra jogar agora Hoje de manhã, né? Boa ideia, boa ideia Ideia boa, ideia boa Eu até gravo um vídeo Com ele de cria Deixa eu ver um cachorro aqui atrás de mim E eu não gosto de cachorro Bicho, agora as pessoas Tá me chamando Eu não vou sair aqui Nossa, fui lá correndo E já voltei Esse pá deu até pra ouvir de fundo Eu acho Então essa daqui vai ser a última partida mesmo Então tá bom Vamos ver Parece que tem gente vindo tipo aqui assim Aí eles atravessam Ah, não, 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 não É, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E fui Tchau 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 Tchau